Bela, bela, nunca é pra botiga na minha beira Bela, nunca é pra botiga na minha beira Bela, nunca é pra botiga na minha beira Bela, nunca é roguer com os alheritera Nunca mais não canta, quer mais nada Ai, 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 ai Que é brincadeira? Bela, quando umas bonecas nunca pega Pega, ora a puta mexe com a bocadeira Só xinga na batida na puta pensa em capoeira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai É bela, flam se buta aguenta Bem com ximaceira rapa se um lei de maio Gita na carteira, vida malupeira Pou que se ata manda deixa fica na bolada Já um flow e chora, ingostado buco de viemo Se afora, madafaka, buscamos e buco de viemo Já um flow e chora, ingostado buco de viemo Não diz marca de sura, sem feringuemo Bem, bem, não é pa botiga na minha beira Bem, quero ver com x elé de dieira Nunca mais nunca talie mais cara Ai, 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 ai É brincadeira, bem, quando uma genius brinca pega Pega, para putet mexe bucoadeira Te xinga na batiga, putet pensada poeira Ai, 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 ai Agora desce, desce Volta na minha Soga, soga Agora desce, desce Cachorra, tu perde o respeito Que a gente te pega de jeito Safado e sem preconceito Eu sei que ela gosta do neve Então pode vir que hoje o baile vai rolar E sabe que um funk e um samba não vai faltar É festa na favela então pode convidar Quer tudo a vontade e quem quiser pode chegar E as novinha vai que desce, desce, desce Outras menina vai que sobe, 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 sobe E as novinha vai que desce, desce, desce Outras menina vai que sobe, 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 sobe Jesus Bela, Bela Vem que é pra botiga na minha beira Vem que é nao ver o cusa velha inteira Nunca mais nunca é que é mais nada Ai 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 Que é brincadeira Bela Quando mais um nega vem que é pega Pega Para puta e mexe em bocadeira Te xinga na vatiga, puta e pensa tá poeira Ai 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 Bela desce, desce Sobe, sobe Agora desce, desce Sobe, sobe Agora desce, desce Sobe, sobe Agora desce, desce Sobe, sobe Sobe, sobe